Porque essa coisa desse jogo de interesse, Paulo, é que assusta a gente, porque quando vai para o Supremo, quando vai para o Senado, para a Câmara, o que a gente espera é que seja tudo feito dentro da lei e que por serem pessoas que representam o povo, que estão ali para cumprir a Constituição, são pessoas que fazem projetos de leis, o que a gente espera que está aqui fora é que essas coisas sejam feitas corretamente. É uma discussão interessante, seria a ordem cronológica de julgamento das denúncias feitas contra parlamentares. Eu defendo que tem uma prioridade de julgamento, assegurado o contraditório, o jeito da defesa, mas é inadmissível que processos contra o senador, por exemplo, já de barbalho, ainda por desvios lá na Amazonas, os negócios do ranário, não tenham sido julgados até hoje. Outras questões contra o senador Renan Calheiros e tantos outros possam demorar 6, 7, 8, 9, 10 anos e que de repente um processo contra o deputado Jair Bolsonaro ou contra outro possa ser julgado de uma maneira muito rápida. Então essa questão da ordem cronológica do julgamento, eu acho que seria uma mudança interessante na legislação processual. Aliás, muito está sendo discutido sobre a questão do fim do foro privilegiado, né? Lembrando que isso já foi votado, a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno na Câmara. Fizeram aquela alarida toda e tal e nunca mais o assunto foi discutido, né? Então espero que a sociedade também possa cobrar em relação a isso. Essa semana o presidente Trapalhão Maranhão determinou a criação da comissão das 10 medidas. Tudo é um processo muito lento. Eu pude estudar atentamente as 10 propostas. Algumas são, infelizmente eu digo, são inócuas. Há outros projetos de lei bem melhores do que as 10 medidas. Mas obviamente não deixa de ser interessante a criação da comissão. Vamos ver agora se os líderes indicam os membros que possam ser eleitos o presidente da comissão, o relator e no segundo semestre então possa essa comissão avançar. Mas isso é um processo muito lento, né? E o terceiro tópico que eu queria falar também é a questão do deputado Eduardo Cunha. Ah, muito bem. Como eu falei na outra semana, ele fez o recurso regimental CCJ e que a imprensa insiste em dizer que a medida protelatória não é. É direito dele recorrer à comissão de justiça em face à decisão do Conselho de Ética. O presidente Osmar Serraglio escolheu o deputado Ronaldo Fonseca aqui do Instituto Federal e a imprensa vem dizendo que o deputado Ronaldo Fonseca tem que ser declarado suspeito porque é amigo do deputado Eduardo Cunha, porque professa a mesma fé religiosa. Quando na verdade, curiosamente, a oposição ao Cunha, ao falar isso, está ajudando o Cunha. Porque agora vai ser questionado se o relator é suspeito ou não, aí cabe recurso. No fundo, no fundo, está dando mais tempo para o Cunha ainda. É curioso isso, que às vezes eu fico pensando que até foi escolhido de propósito o relator exatamente para demorar mais ainda. Mas, obviamente, o deputado Eduardo Cunha tem o direito de defesa de utilizar-se todos os expedientes que estão previstos no regimento. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas o Cunha tem chance? Como é que está, Paulo Fernando? Eu acho que quando você analisa o parecer do deputado Marcos Rogério, qual é o tópico ali que o deputado Eduardo Cunha teria mentido na CPI da Petrobras quando afirmou que não tinha conta no exterior. Lembrando que essa pergunta foi feita pela deputada filha do garotinho. Ela só fez duas perguntas na CPI e ela perguntou Vossa Excelência tem conta no exterior? Ela falou não. Vossa Excelência tem outro ganho a não ser os rendimentos da Câmara? Ela falou não. Esse é o objeto que está sendo discutido. Não está se falando de petrolão, não está se falando de corrupção, caixa 2 de campanha, do PMDB, nem outras coisas. Então o que a Câmara vai fazer? Analisar se essa declaração, sendo mentirosa ou não, pode ser já na perda do mandato. É isso. Há uma discussão dentro da CCJ de mudança no regimento interno em que o plenário possa modificar o parecer aprovado pela comissão. Ao invés de acatar o pedido de perda de mandato, possa ser aplicada outra pena de menor potencial ofensivo, ou seja, uma suspensão ou a mera advertência. E é esse jogo, então, de forças, mesmo porque, acredito que o deputado Eduardo Cunha tenha aliados em diversos partidos, da mais diversa natureza, o dinheiro repassado a ele ou ao PMDB não foi utilizado apenas na sua campanha, obviamente esse dinheiro ajudou a eleger vários deputados e que também devem favores. Acho que ele está negociando, por uma questão de tempo, a própria renúncia à presidência da Câmara, em troca de permanecer com o mandato. E isso está sendo discutido até mesmo na escolha do eventual sucessor, porque ele perdendo o mandato ou renunciando, a Câmara terá que escolher um novo presidente eleito pela Casa. Se isso passar na segunda fase... Não sei o nome de Maranhão, né, Paulo? Não, Maranhão é apenas vice-presidente e não teria condições de ser o presidente. Acho que tem seu nome, de alguém experiente, de um ex-senador, um ex-governador, e que possa ser uma pessoa, assim, de tentar acalmar a casa. Fala-se muito do deputado, ex-governador e ex-senador, Espirito de Amamin, para ser o futuro presidente da Câmara. Então, Paulo, e...